1ª Leitura Trouxe Pão e Vinho Leitura do Livro dos Gênesis Naqueles dias, Milquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão E ele respondeu Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei E partiram os dois juntos Então cinquenta dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram parados, à parte, a certa distância Enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão Elias tomou então o seu manto Enrolou-o e bateu com ele nas águas Que se dividiram para os dois lados De modo que ambos passaram a pé em chuto Depois que passaram, Elias disse a Eliseu Pede o que queres que eu te faça Antes de ser arrebatado da tua presença Eliseu disse Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito Elias respondeu Tu pedes uma coisa muito difícil Se me vires quando me arrebatarem da tua presença Isso te será concedido Caso contrário, isso não te será dado E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam Um carro de fogo e cavalos de fogo Os separaram um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho Eliseu o via e gritava Meu pai, meu pai Carro de Israel e seu condutor Depois não o viu mais E, tomando as vestes dele Rasgou-as em duas Em seguida, apanhou o manto Que Elias tinha deixado cair E, voltando sobre seus passos Estacou a margem do Jordão Tomou então o manto de Elias E bateu com ele Nas águas, dizendo Onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas Que se dividiram Para os dois lados E Eliseu Atravessou o rio Palavra do Senhor Salmo responsorial Fortalecei os corações Vós que ao Senhor vos confiais Como é grande Ó Senhor, vossa bondade Que reservastes Para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós Se refugiam Mostrando assim O vosso amor Perante os homens Fortalecei os corações Vós que ao Senhor Vos confiais Na presença de vossa face Os defendeis Bem longe das intrigas Dos mortais No interior de vossa tenda Os escondeis Protegendo-os Contra as línguas Maldizentes Fortalecei os corações Vós que ao Senhor Vos confiais Amai o Senhor Deus Seus santos todos Ele guarda com carinho Seus fiéis Mas pune os orgulhosos Com rigor Fortalecei os corações Fortalecei os corações Vós que ao Senhor Vos confiais Evangelho Teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Ficai atentos Para não praticar A vossa justiça Na frente dos homens Só para ser desvistos Por eles Caso contrário Não recebereis A recompensa Do vosso Pai Que está nos céus Por isso Quando deres esmola Não toques a trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem elogiados Pelos homens Em verdade Vos digo Eles já receberam A sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda Não saiba o que faz A tua mão direita De modo que A tua esmola Fique oculta E o teu Pai Que viu que está oculto Te dará a recompensa Quando orardes Não sejais Como os hipócritas Que gostam De rezar em pé Nas sinagogas E nas esquinas Das praças Para serem vistos Pelos homens Em verdade Vos digo Eles já receberam A sua recompensa Ao contrário Quando tu orares Entra no teu quarto Fecha a porta E reza ao teu Pai Que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Quando jejuar Quando jejuardes Não fiqueis O que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da salvação Encerramento Encerramento Pão nosso de cada dia Que nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Mãe de Deus 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 Mãe de Deus